E olha só, várias pesquisas colocam o Rio Preto como uma cidade que apresenta bons e importantes fatores de qualidade, de vida e bem-estar para a população. E o título mais recente, de acordo com o ranking divulgado pelo Instituto Trata Brasil, é o de nona melhor cidade do país nas questões de saneamento básico. Há 15 anos morando em Rio Preto, Nisse diz que não tem do que reclamar. Foi aqui que ela e a família, que são do Ceará, encontraram boas oportunidades de vida. Como emprego, saúde e bem-estar. A água que sai da torneira é tratada e de qualidade, por isso, bebe tranquila e usa de maneira geral no preparo dos alimentos em casa. Para cozinhar, lavar os legumes, verduras e para beber também, sem problemas. É uma água muito boa, eu, meu marido e meu filho, nós bebemos a água tranquilamente. O último ranking, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, confirmou que a dona de casa já sabia que o Preto é hoje a nona melhor cidade do Brasil em saneamento básico. A pesquisa foi realizada com dados do Ministério das Cidades, a partir do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Os resultados indicam que a cidade deu um salto considerável, passou do 23º lugar para o 9º e pode agora exibir orgulhosa o status de estar entre as 10 melhores do país neste quesito. A gente faz a portaria completa da vigilância sanitária, que vão desde itens mais simples, como coliformes fecais, que são as bactérias, até metais pesados, que são análises muito caras, inclusive. E o SEMAI faz a portaria inteirinha. Então, isso garante que toda a nossa água seja de alta qualidade. De acordo com o SEMAI, Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Rio Preto, este é o resultado de muito trabalho e gestão eficiente. A autarquia tem hoje mais de 95% de água tratada, 98% do esgoto é coletado e também tratado no município. A gente calcula o tempo de rede, o tempo de reservação, para que o cloro permaneça até a utilização. Esse é outro requisito que garante a nossa qualidade. E isso tudo acontece porque a gente tem bons técnicos que conseguem manter com tudo isso funcionando adequadamente. A autarquia também implantou um programa para redução de perdas da água produzida e pretende diminuir de 28% para 20% a perda física e comercial nos próximos anos. Com o trabalho que vem sendo feito e as fontes de abastecimento da cidade, que são hoje a represa municipal e os aquíferos Guarani e Bauru, a expectativa é de que tanto o abastecimento em relação à água quanto a capacidade de tratamento de esgoto atendam a mais de 600 mil pessoas.